O DEOR, o Diário Oficial do Estado da Paraíba que circulou hoje, trouxe a nomeação do novo desembargador. O governador João Azevedo nomeou Francisco Seráfico da Nóbrega Filho para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, na vaga do 5º Constitucional do Ministério Público. O ato de nomeação foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado. Porém, ontem, segunda-feira, através das redes sociais, o governador já publicizava sua escolha. A decisão do governador levou em consideração, mais uma vez, a escolha do candidato mais votado na lista sextupla de sua categoria, no caso, o Ministério Público, e também na lista tríplice do Tribunal de Justiça do Estado. Na lista sextupla do Conselho Superior do MP, Francisco Seráfico foi o mais votado, com 6 votos. Já na escolha do Tribunal de Justiça, ele obteve 17 votos. Francisco Seráfico Ferraz da Nóbrega Filho é formado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e tornou-se especialista em Direito Processual pela Universidade Potiguar e mestre em Direitos Humanos pela UFPB. Ingressou no Ministério Público da Paraíba no ano de 2003, tendo exercido suas atribuições como promotor nas cidades de Mari, Patos, Pombal, São Mamede, Malta, Paulista, Campina Grande, Soledade, João Pessoa e Cruz do Espírito Santo. Após segurar na lista tríplice, com 75,7% dos votos da categoria, assumiu o cargo de Procurador-Geral de Justiça em agosto de 2017 e foi reconducido ao cargo em agosto de 2019, após ser novamente o primeiro colocado na lista tríplice para o bienio 2019-2021. Antes de ser Procurador-Geral de Justiça, Seráfico atuou como promotor convocado junto à Procuradoria de Justiça e exerceu os cargos de Secretário-Geral e Secretário de Planejamento e Gestão. Também integrou a Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa, assessoria técnica e o núcleo de controle externo da atividade policial. No bienio 2013-2015, presidiu a Associação Paraibana do Ministério Público e hoje foi nomeado como novo desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba na vaga do 5º Constitucional destinada ao Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto